Hoje, vamos bater um papo com a empresária Silvia Magalhães. A empresária trabalha com artesanato de bolsas e acessórios há 5 anos e vai nos contar o que mudou após conhecer o trabalho do Sebrae. Eu trabalho já há 5 anos com artesanato, sou artesã. E assim, conhecer e colocar o Sebrae na minha vida foi uma mudança muito grande. E com os cursos do SuperMEI já deu um upgrade muito grande. Por quê? Porque eu fui me formalizar, eu aprendi como lidar com dinheiro, eu fui aprender como você faz para se organizar melhor. Por mais que a gente saiba a técnica, por mais que a gente saiba da arte, a gente não sabe se organizar. O empresário hoje não sabe como administrar o seu negócio. Então, o SuperMEI foi importante por causa disso, porque ele foi um divisor de águas na minha vida. O programa SuperMEI, ele vem buscar resolver os três maiores problemas que todo empresário enfrenta no seu negócio. independente de ser microempreendedor individual ou não, todo empresário acaba enfrentando esses três problemas, que é a gestão do negócio, a compra, a venda, a publicidade, o contato com o cliente, a gestão financeira desse negócio. A questão também técnica da sua produção, de como executar. E também tem um outro problema, que é a questão de capital. A questão de capital para você investir no seu negócio, montá-lo, ou até na questão de você comprar um estoque, de você aplicar o seu dinheiro nele. E o porquê você, se você tem dinheiro, por que você aplicar esse dinheiro, o seu dinheiro nele? Se eu não tenho dinheiro, esse recurso de capital que o SEBRAE disponibiliza através da Desenvolve São Paulo, ele te ajuda em tudo isso. Porém, se eu tenho capital, eu posso também estar buscando esse recurso, porque eu posso estar usando isso com os juros que nós chamamos de juros zero. Então, com a aquisição dos juros zeros, eu pude desenvolver, crescer, ir para onde eu penso, para onde eu tenho que ir. Me ajudou bastante porque eu pude comprar máquinas que são muito caras e elas ajudam muito a gente melhorar o nosso trabalho, como uma peça mais requintada, uma peça com a costura mais, o ponto mais certo, compra de material de tecido, que a gente às vezes mora no interior, então não tem a facilidade de quantidade de tecido de cor, uma máquina também de corte que vai me ajudar a fazer outros tipos de trabalho. Então, assim, é uma ajuda muito grande, é um tempo que te dá para você pagar um tempo a mais, seis meses, até você conseguir ainda girar um pouco mais esse trabalho que você faz. E é uma parcela fixa, né? E isso ajuda bastante porque você pode se promover e você pode ter uma ajuda para crescer. Então, quando você monta o programa do Supermei para resolver esses problemas que o empresário tem, ele encontra, a nossa ideia não é simplesmente emprestar dinheiro, é sim ajudar o empresário nas suas dificuldades. É ajudar o empresário naquela gestão de qual a dificuldade dele tem em venda, como é que ele tem a dificuldade de controle efetivo financeiro do negócio dele, como ele vai buscar o seu cliente, como ele vai negociar com esse cliente ou com o seu fornecedor. É buscar efetivamente a técnica de aprimoramento numa coisa específica que ele hoje não trabalha. Essa questão técnica de como ele vai executar um trabalho. O que a gente sabe? Que o artesão sabe da sua arte, mas ele não sabe administrar. Então, essa é a troca que a gente está tendo com o Sebrae. É poder entender um pouco mais a finança, entender um pouco mais da questão de material e de preço, como cobrar isso, como vai ser o valor disso. Então, ajudem muito. Não para por aí, não.